Jeanne Kirshenen, o líder relutante de Paradis. E se o destino te arrancasse de uma vida tranquila e te jogasse no meio de uma guerra brutal? Como você reagiria? Esta é a jornada de Jeanne Kirshenen, um jovem que sonhava com conforto e segurança, mas acabou se tornando um dos mais importantes soldados na luta pela sobrevivência da humanidade. Nascido e criado na pacífica cidade de Troste, dentro da Muralha Rose, Jeanne tinha uma vida comum, filho único de uma mãe amorosa. Ele cresceu desejando nada mais do que uma existência confortável e segura. Seu plano era simples, entrar para o exército, se formar entre os dez melhores cadetes e garantir um lugar na polícia militar, longe do perigo dos titãs que ameaçavam a humanidade além das muralhas. Mas o destino tinha outros planos para Jeanne. Ao se alistar no centésimo quarto corpo de cadetes, Jeanne logo se destacou por suas habilidades excepcionais com equipamento de manobra tridimensional. Seu talento natural e determinação o colocaram na sexta posição entre os formandos, praticamente garantindo seu lugar na almejada polícia militar. Porém, a vida de Jeanne começou a mudar drasticamente durante seu treinamento. Seu encontro com Eren Jagger, um cadete idealista determinado a se juntar à tropa de exploração e exterminar todos os titãs, gerou conflitos constantes. Jeanne, pragmático e cínico, não conseguia compreender o fervor quase suicida de Eren. Essas diferenças de opinião frequentemente levavam a discussões acaloradas e até confrontos físicos entre os dois. Jeanne não hesitava em expressar seu desdém pela causa perdida de lutar contra os titãs, enquanto Eren o acusava de covardia e egoísmo. No entanto, foi justamente esse pragmatismo que fez Jeanne se destacar como um líder natural. Seu amigo Marco Bode foi o primeiro a reconhecer esse potencial, observando que a capacidade de Jeanne de enxergar a realidade como ela é, somada à sua inteligência tática, o tornava ideal para liderar outros soldados. A vida de Jeanne mudou para sempre no dia em que o titã colossal apareceu novamente, destruindo o portão da Muralha Rose e permitindo que dezenas de titãs invadissem Troste. De repente, todos os planos cuidadosamente elaborados de Jeanne foram por água abaixo. Há um dia de realizar seu sonho de ingressar na polícia militar, ele se viu lutando pela própria vida e pela de seus companheiros. Foi neste momento de crise que as verdadeiras qualidades de Jeanne vieram à tona. Enfrentando o caos e o pânico generalizado, ele conseguiu manter a calma e tomar decisões difíceis, mas necessárias. Jeanne reuniu os cadetes dispersos e liderou um ataque ao quartel-general, permitindo que reabastecessem seu equipamento e continuassem lutando. Esta batalha foi um ponto de virada para Jeanne. Ele testemunhou em primeira mão o horror e a brutalidade dos titãs, viu companheiros serem devorados e foi forçado a fazer escolhas que custaram vidas. A experiência o transformou profundamente. Talvez o momento mais impactante para Jeanne tenha sido encontrar o corpo de seu amigo Marco após a batalha. A visão do cadáver meio devorado de alguém tão próximo a ele foi um choque brutal de realidade. Jeanne percebeu que ninguém estava realmente seguro dentro das muralhas e que fugir para uma vida confortável na polícia militar não mudaria isso. Motivado por essa nova perspectiva e pela memória de Marco, Jeanne tomou a decisão surpreendente de se juntar à tropa de exploração junto com Eren e os outros. Foi uma escolha que ia contra tudo o que ele planejara, mas Jeanne compreendeu que era necessária. Na tropa de exploração, as habilidades de liderança de Jeanne continuaram a se desenvolver. Sua capacidade de pensar friamente sob pressão e tomar decisões difíceis o tornaram um membro valioso da equipe. Ele participou de missões cruciais, como a tentativa de captura da titã fêmea e a operação para retomar a Muralha Maria. Ao longo dessas missões, Jeanne enfrentou desafios que testaram não apenas suas habilidades físicas, mas também sua força mental e moral. Ele teve que lidar com a perda de mais companheiros. Com a revelação chocante da verdadeira natureza dos titãs e com as complexidades políticas que envolviam a luta pela sobrevivência da humanidade. Um dos momentos mais marcantes para Jeanne foi durante a batalha para retomar a Muralha Maria. Usando as novas lanças do trovão, ele quase conseguiu derrotar Rainer Braun, o titã blindado. Este confronto mostrou o quanto Jeanne havia crescido como soldado e estrategista desde seus dias de cadete. Mas talvez o maior desafio de Jeanne tenha sido interno. À medida que a verdade sobre o mundo além das muralhas foi sendo revelada, Jeanne teve que questionar tudo em que acreditava. A descoberta de que eles não eram os últimos humanos, mas sim uma pequena população isolada em uma ilha, mudou completamente sua perspectiva. Jeanne se viu lutando não apenas contra titãs, mas contra outros seres humanos. A complexidade moral dessa nova realidade pesou sobre ele. Como alguém que sempre valorizou a vida de seus companheiros, Jeanne agora tinha que lidar com a possibilidade de tirar vidas humanas para proteger seu povo. Esta evolução de Jeanne, de um cadete egoísta e cínico para um líder compassivo e estrategista, é uma das jornadas mais fascinantes da história. Ele manteve seu pragmatismo e sua visão realista do mundo, mas aprendeu a usá-los não para benefício próprio, mas para o bem maior. Jeanne se tornou o equilíbrio necessário entre o idealismo fervoroso de Eren e o cálculo frio de Armin. Sua capacidade de ver as coisas como elas são, combinada com um forte senso de lealdade e compaixão, o tornou indispensável para a sobrevivência de paradis. Ao longo dos anos, Jeanne cresceu não apenas em habilidade, mas também em estatura. Aos 19 anos, ele já era um homem alto e imponente, com 1,90 metros de altura. Seu cavanhaque e cabelos mais longos eram reflexos externos de seu amadurecimento interno. Mas talvez o aspecto mais interessante do desenvolvimento de Jeanne seja como ele manteve sua humanidade em meio a tanto caos e violência. Apesar de todas as atrocidades que testemunhou e das decisões difíceis que teve que tomar, Jeanne nunca perdeu sua capacidade de se importar, de sentir empatia, de questionar a moralidade de suas ações. Esta luta interna constante entre pragmatismo e idealismo, entre autopreservação e autossacrifício, é o que torna Jeanne um personagem tão complexo e relatável. Ele representa, de certa forma, o dilema de cada pessoa comum jogada em circunstâncias extraordinárias. Jeanne nunca quis ser um herói. Ele não tinha grandes sonhos de salvar a humanidade ou de glória em batalha. Tudo o que ele queria era uma vida tranquila e confortável. No entanto, quando as circunstâncias exigiram, ele se ergueu à altura do desafio, superando seus próprios medos e limitações. A jornada de Jeanne é um lembrete poderoso de que heróis nem sempre nascem, mas muitas vezes são forjados pelas circunstâncias. É uma história sobre crescimento, sobre fazer escolhas difíceis e sobre encontrar força interior que nem sabíamos que tínhamos. À medida que a batalha final pela liberdade de Paradis se aproximava, Jeanne se viu em uma posição que jamais imaginou ocupar. Ele era agora um dos principais estrategistas e líderes do exército de Paradis, responsável por tomar decisões que afetariam o destino de milhares de vidas. O contraste entre o Jeanne que conhecemos no início da história, um jovem egoísta sonhando com uma vida fácil na polícia militar, e o líder capaz e compassivo em que ele se tornou é verdadeiramente notável. Esta transformação não aconteceu da noite para o dia, mas foi o resultado de inúmeras experiências, derrotas, vitórias e lições aprendidas ao longo do caminho. Jeanne aprendeu a equilibrar seu pragmatismo natural com um senso de responsabilidade maior. Ele entendeu que às vezes é necessário fazer sacrifícios pelo bem maior, mas nunca perdeu de vista o valor de cada vida individual. Esta capacidade de ver tanto a floresta quanto as árvores o tornou um líder excepcionalmente eficaz e respeitado. Mas a jornada de Jeanne está longe de terminar. À medida que as tensões entre Paradis e o resto do mundo aumentam, ele se vê enfrentando desafios ainda maiores. Como navegar as complexas águas da diplomacia internacional quando o mundo vê seu povo como monstros? Como proteger aqueles que ama sem se tornar o monstro que o mundo acredita que ele é? Estas são as questões que Jeanne terá que enfrentar nos próximos capítulos de sua história. E conhecendo Jeanne, sabemos que ele enfrentará esses desafios com a mesma determinação, inteligência e compaixão que o trouxeram até aqui. A história de Jeanne Kirchene é um testamento ao poder da adaptação, da coragem e do crescimento pessoal. É uma lembrança de que nossas circunstâncias não nos definem. Nossas escolhas sim. Jeanne escolheu repetidamente enfrentar seus medos, superar suas limitações e lutar por algo maior que ele mesmo. Enquanto contemplamos a jornada extraordinária de Jeanne, do cadete relutante ao líder respeitado, somos levados a refletir sobre nossa própria capacidade de mudança e crescimento. Que lições podemos tirar da história de Jeanne para aplicar em nossas próprias vidas? E assim, chegamos ao final desta exploração da fascinante jornada de Jeanne Kirchene. Mas uma pergunta permanece, pairando no ar como a névoa que envolve as muralhas de paradis. Quando o momento decisivo chegar, que escolha Jeanne fará? Continuará a lutar pela liberdade de seu povo, mesmo que isso signifique se tornar um monstro que o mundo teme? Ou encontrará um caminho diferente, um que possa unir a humanidade em vez de dividi-la ainda mais? Apenas o tempo dirá. Mas uma coisa é certa. Qualquer que seja o caminho que Jeanne escolha, ele o percorrerá com a mesma determinação, inteligência e compaixão que o definiram até agora. E nós, como espectadores de sua jornada, mal podemos esperar para ver o que o futuro reserva para este líder improvável, mas inegavelmente inspirador.